O que? Macarronhas. Não, aqui ó. Eu não mostro que eu trouxe, é horrível. Não, aquele é pra levar a calcada cada um. Ah, tá. Todo mundo de pança cheia, já cansada. Ih, por favor. Essa dela nasceu pra ser... Eu tenho que casar por grandinho, né? É. Mas eu não tô falando disso. Tô falando que pra chegar nos lugares e tal, não tem mais essa desculpa de não ser chegar. Só se chegamos de peça e sai. Eu até vou fazer o almoço, que é um dos pratos, então eu deleguei pra Isabela de comentar os nossos. O que que eu tô falando, Edgar? Você vai fazer outras coisas. Outras coisas. Meu Deus, que ele tá quietinho. Que gracinha, né? Que gracinha que ele tá. Como é que você baixou e eu vou baixar no meu? Baixa na minha conta, que você baixa, senão você vai pagar os reais. Que assim? Eu posso baixar na tua conta? Eu entendo na minha conta. Como eu já baixei. Vamos fazer isso depois, então? Ele não quer mais, gente. Olha a tortura. Igual a da TV. Não é a tortura, mano. Ele colocou comida demais na boca. Você viu? Não. Foi... Vovó Tati? Vovó Tati? Vovó Tati? Vovó Tati? Ele quer sair. É o vovô? É o vovô. Olha aqui pro pai. Olha aqui pro pai. Tira a mão, João. Tira a foto. Não? Então vamos tirar. Não quer mais? Ó, tem carninha, ó. Quer? Não. 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 Não, não coloca na boca. Não, não coloca na boca. Não, não. Pergunta pra ele se não quer carne, João. Ô, Bérgio, quer carne? Peraíba.